Música Altos de cupão! Música Olha essa agora! Música I'm so high And I ain't never ever gonna come down I shine through the prodigal sun I shake souls tonight I fade right and left on the right I walk blurry lines I make enemies when I flaunt it They all ask me how I got skeletons in my closet But they love me now Just watch me Just watch me now Can't stop me Gonna show you how Hey, I won't stop I won't stop, damn it's all right Hey, I'm so high And I ain't never ever gonna come down Hey, I won't stop I won't stop, damn it's all right Hey, I'm so high And I ain't never ever gonna come down I won't stop And I ain't never ever gonna come down White gold Lace up It's on Way up My time Right now Let go Night time Partiu Oh, drama Essa é a história de um jovem Que vem para Fernando de Noronha Roda o mundo com tripé O qual tem um trabalho diário Ele é mecânico de tripé Bochecha, como é a vida de um mecânico de tripé? É foda, né? Toda hora cai a perna Isso, chora pra internet Que a internet tem força, Bochecha, vai Aí, quem quiser patrocinar um tripé Tamo aí Anything you can do, I can do My flow type better My style type better Don't forget ya Boy does it better It shows I'm better I glow type better Don't forget ya Boy does it better I'm better, you better We can go on school now Let's go pro Over the next time I'm better, you better Who better If you're new better Then you probably do better Hey, I'm a flow type better I glow type better Hey Ever seen a shorty kill it Like a murder in the night I'm in a hurt of Get your nerve up You deserve to get it right Point out my competition Here's a light My flow type better My style type better E aí, seus doidos Qual vai ser agora? Fazer aquele surfzinho, né? A precha tá boa Consertei ela ontem Vamos lá Vê quem é que é a laje oferece Agora da Mare Baixão Ah, moleque Filma caldo não, hein? Então, come on I'll go get her Even in inclement weather I'm standing there front and center Me, I'm my only contender Now you forgot about me Gotta go for throttle with speed Wanna be the best I'm better You better recognize me Can't be But I can do anything No matter the gender They say that you are the champion Well, I eat those for dinner Well, you ain't needing a beat And a chip Me, I be gleaming Like Lips Said I'm the best with the flow Scream it Don't need me in it My flow tight better My style tight better Don't forget ya Boy, does it better It shows I'm better I go tight better Don't forget ya Boy, does it better I'm better, you better, who better? If you knew better than you probably do better I'm better, you better, who better? If you knew better than you probably do better Dar uma carregada agora Olha, o cafezinho do Pinguim Acorde no domingo Tome no seu café Olha aí, olha Vai, sua, gente Vai pro mar Solitário Surte em chute Já soltou Vai pro mar Olha a chute, mano Olha, vai pro mar Acho que ele tava passando lá Ali, ali, tinha tuba, não? Olha, virou já, ó Olha Olha Com todo mundo eu não boto no grupo não, mas eu chamo no privado. Obrigado por todas as informações. Ei, mas você é da casa. Você vai e pode ser da casa. Você sabe visita, você não. Eu sou da casa. Você não. Sou visita. Tô na sala, né? Moxicha, quantos minutos você gastou juntando todos os dias montando esse tripé, todo dia de manhã? Cinco horas já. Olha que eu tô na ilha faz só uma semana, viu? Agora imagina, cinco horas. São muitas ondas, homem. Dá uma sarrada pra nós agora. Tá bonzinho hoje? Tá fechando de Noronha. Tchau. 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 Não pôs na água, rapaz! Ei, boi, essa foi força! Tá ficando bom, hein, Bruno? Olha essa! Nossa! Olha essa, olha essa agora! Agora, agora, agora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí, buchecha, como é que foi em Noronha? Irado! Obrigado, Thao Ferreira! Só tem que agradecer! Ai, filho da puta! Uma cueca, velho! Cueca ousada, velho! É, não teve campeonato. Acho que a melhor opção foi Noronha. Sempre foi, na verdade, eu sempre vim pra cá. Mas acho que essa temporada foi diferente. Deu altas zonas, sem pressão nenhuma. Espero voltar em breve. Já que eu tô na frente do tubo, agradecer pelo carinho, pela atenção na ilha também. Agora é hora de voltar pra casa. Compromisso, entrevista, foto, aquelas coisas que tem que fazer. E como é que foi o suel e o padalagem? Falar das ondas e o material, entendeu? É, vai ver, porra. Não precisa falar não. Corta!